Opa, e daí brother? Comprei um lanche, cara, e tô sozinho pra comer, vamos comer junto? Vamos! Come comigo? Claro! Faz companhia? Claro! Deus abençoe, como que é teu nome? Meu nome é Ilan, e o teu? Celso. Porra, querido, obrigado! Tá com quantos anos? 47. E o que aconteceu, brother, que você tá em situação de rua? Droga? Pô, rapaziada, tô na franheria hoje aí, não consegui nada aí, não sei nada pra comer, você racharia aí comigo? Pra você é tudo ok? Você que manda! Pô, senta aí, senta aí, vamos comer junto, então. Como é que é teu nome? É o William. Cara, acho que eu te conheço de algum lugar. Você não é estranho pra mim também. Muita coisa da internet. Você não é o cara do eu te amo? Você é o cara do eu te amo! Você é o William da bondade. Eu sou o William da bondade. Não acredita, cara. Esse cara é fera, cara. Olha só. Como é que posso fazer pra te ajudar aí, pra você sair dessa? Eu primeiro preciso, tipo, de uns três dias, pelo menos, pra tomar banho, fazer a barba, e daí eu vou atrás de emprego. E os primeiros 30 dias, nenhum lugar pra morar, só isso. Mas você faria isso por quem? Por mim mesmo. Por você mesmo. Não há mais ninguém pra fazer. Se você conseguisse isso, eu ia ter força, pelo menos, pra começar de novo. Não ia senti-lo pra começar de novo. Hoje eu sei que eu vou conseguir fazer uma surpresa pra você, mas tem que contar até três comigo. Topa contar até três e a gente fazer essa surpresa acontecer? Pode fazer já. Vamos lá. Um, dois, três. Vou te levar no salão do meu amigo meu, fazer teu cabelo, tua barba. A gente vai achar um lugar aí pra você tomar banho. Vamos fazer isso. Então, vou fazer essa parada acontecer agora. A gente quer te dar uma bênção aqui. Tá. E que você continue nesse caminho. Vou te dar cem reais aqui. Eu quero te contar aqui meio dia amanhã, pra gente conversar, pra ver como é que você tá. E a gente seguir em frente. Fechou. Bom, cara, eu vou te dar cemão também. Porra. Quero que você use da melhor forma possível. De verdade, cara. Eu quero ver você no trabalho. Eu vou sair. Eu vou sair. Você vai sair. Valeu, apesar. Deus abençoe você, cara. Deus abençoe, cara. Obrigadão, hein, cara. Valeu? Fecha um abraço aí. Fechou. Obrigado, filho. Obrigado. Obrigado. Amanhã meio dia aqui. Meio dia. Te amo. Porra, eu também te amo, cara. E o que aconteceu, Brora, que você tá na estação de rua? Droga? Acho que eu te conheço em algum lugar. Você é o William da Bondade. Eu primeiro preciso, tipo, de uns três dias pra tomar banho, fazer a barba. Daí eu vou atrás de emprego. E os primeiros 30 dias no lugar pra morar. Eu quero te contar aqui meio dia amanhã, pra gente conversar. Fechou. Como é que foi o final de semana? Foi maravilhoso, cara. Graças à ajuda de vocês, cara. Eu consegui ficar limpo, me entupi de doce e comida. Até sorvete, eu comprei um napolitano, com o teu dinheiro, que você desprevisou. E eu tô empanturrado de comida. E como é que você tá se sentindo? Um pouco ansioso, mas eu acho que eu consigo levar essa semana. Voltei a frequentar o ENA. Domingo, ontem, um cara me levou de carro lá. Falou, eu tenho uma coisa pra te mostrar. Ele mostrou um vídeo, né? Ele falou, a gente vai te ajudar, só que você tem que ser alguém. Eu ia te perguntar um negócio. Se você conseguir uma cirurgia de catarata. Que eu tô... Tá muito feio, cara, minha catarata. E isso ia ajudar pra trabalhar. Eu quero agradecer a todo mundo que ajudou. Os quatro cantos do planeta ajudaram a gente a transformar a vida do Celso. Eu fico muito feliz em transformar a sua vida. Fico feliz demais de te ajudar. Eu que agradeço a vocês. E quero realmente que você saia dessa, gente. Eu vou sair, eu já vou sair. A gente veio aqui no hospital pra ver o tratamento de cataratas pro Celso. E custa mais ou menos 3 mil reais. Então acho que é uma maneira muito boa da gente empregar. A partir do valor que a gente conseguiu na vaquinha por enquanto. Obrigado a todo mundo. Obrigado. A gente tá num processo, basicamente, ele se encontrar todo dia. Amanhã eu vou trazer um telefone pra ele. A gente vai analisar aí o que vai acontecer dia a dia. Pra saber se ele vai conseguir ir realmente sozinho. Ou a gente vai precisar de uma ajuda externa. Valeu, Luan. Cara, te vejo amanhã, cara. Tá bom. Querido, obrigado. Deus abençoe, cara. Obrigado. Amanhã é meio dia. Amanhã é meio dia. Tá bom. Se cuida, cara. Obrigado por tudo. Te amo. Valeu. Obrigado. E o que aconteceu, bro? A primeira hora que você tá na estação de rua? Droga. Você é o William da Bondade. O primeiro preciso, tipo, de uns três dias. Tomar banho, fazer a barba. Daí eu vou atrás de emprego. E os primeiros 30 dias no lugar pra morar. Eu quero te contar aqui meio dia amanhã pra gente conversar. Pô, xô. Como é que foi o final de semana? Foi maravilhoso, cara. Graças à ajuda de vocês. Voltei a frequentar o ENA. Vou te perguntar um negócio. Se você conseguir uma cirurgia de catarata. E isso ia ajudar pra trabalhar. A gente tá voltando aqui agora no hospital pra gente poder entender e realmente ser diagnosticado como cataratas e a gente ver os próximos passos pra eventualmente fazer a cirurgia. Celso, como é que você tá se sentindo aí nessa semana? Eu tava me sentindo até melhor ontem e anteontem, né? Eu tava com só com as dores. Hoje vai fechar uma semana da última recaída, né? E hoje, assim, a coisa tá meio complicada, assim. Meu corpo tá eliminando, eu acho, um grosso. E meus nervos estão aflando a pele, mas eu não tô mais afim daquilo. Não tô mais afim. Tô afim de dar continuidade ao processo. Mas eu tô me sentindo bem. Antes assim do que daquele jeito, né? Continuo na expectativa agora da cirurgia de catarata, né? Pra que as coisas fluam, pra que seja incentivado. Me conta uma coisa. O que o senhor sente que tem uma divisão? Eu tô, assim, com aquela sensação de uma película branca, assim, tipo, meio opaco. E tem as músicas volantes. Eu acho que são, né? Você usa óculos. Eu usava óculos e lente de contato. Agora eu tô sem lente e sem óculos. Vou pedir, por favor, Celso, pra você falar pra mim. Consegue ver alguma letra aqui? Sim. Assim, quase. Oi, por cento. Olha pra cima. Estamos saindo aqui do hospital e tem notícias muito, muito boas. Hoje os exames e agora a gente vai marcar a cirurgia, né? A data da cirurgia. Eu queria agradecer a todos. Todos da Vaquia, o Ilan, o William, enfim. Continuo no processo de recuperar a minha vida. Foi muito importante o que o Michel fez. Ele não vai cobrar na parte da operação. Tem os custos, claro, relacionados aqui do próprio hospital. O Michel realmente se sensibilizou com a história do Celso. Mais um anjo aí na vida do Celso aí pra poder auxiliar. Obrigado, Michel. Obrigado, pessoal. Beleza, Beleza. Continue firme aí, Celso. Sei que agora é o momento realmente de tensão. Se precisar de ajuda, a gente tá aqui também pra auxiliar e vai dar tudo certo, cara. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Eu só não te dou um beijo porque você tem essa barba, cara.